Interrompemos a programação para informar que o youtuber PC Siqueira após os episódios polêmicos envolvendo seu nome revelou ao seu público estar passando por dificuldades financeiras depois dos escândalos noticiados na mídia. PC Siqueira, dono do canal intitulado de Maspocha Vida, seguido por quase 750 mil fãs do Instagram, publicou esses stories recorrendo à ajuda do seu público para pedir doações, já que ele estaria enfrentando dificuldades para comer e pagar as suas contas. O caso em que PC Siqueira é acusado permanece em segredo de justiça, enquanto isso ele que no começo da polêmica havia desativado seu canal, retomou as atividades já que o mesmo tem sido uma de suas principais fontes de renda. E o youtuber Kaique Bittencourt com seu canal aqui na plataforma que leva o mesmo nome com quase 600 mil inscritos, amigo e funcionário do youtuber Lucas Lira, quase teria sido assaltado no litoral sul de São Paulo. Por meio desse vídeo publicado por ele em seu canal, Kaique que esteve na praia de São Vicente, relatou o instante que uns 8 a 12 suspeitos teriam se aglomerado em volta dele e de sua namorada, possivelmente para tentar roubá-los e que, por sorte, uma viatura da polícia teria chegado na hora, fazendo o grupo se dispersar. São Vicente é uma das praias de maior buscas por turistas e que, consequentemente, vem sendo alvo de ladrões. E aos moradores e turistas que vêm denunciando arrastões e roubos, principalmente nessas festas de final de ano. E para encerrar com o flagra de hoje, pare tudo o que estiver fazendo e veja mais esse flagrante capturado por um cinegrafista amador que registrou o momento que uma espécie inusitada de ave é vista sobre a cerca de uma fazenda. O vídeo que circula na internet é esse, que já conta com 20 mil visualizações totais. O que muitos estão dizendo é ter a semelhança de uma coruja, mas com um canto diferente, boca maior e olhos bem pequenos, diferente das corujas. No campo de comentários do vídeo, dentre os que disseram se parecer com uma coruja, outros disseram que se trata da espécie chamada de Nictibius grandes, ou Urutal grande, medindo 54 centímetros, podendo ser encontrado no sul do México, no norte da Guatemala e no sudeste do Brasil. O canal flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscreva no canal. Até logo!